Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Quanto tempo você aparecer, mas é bem complicado, né? Aqui no hospital, agora, nessa fase que a gente tá, tem um pouco de privacidade pra conseguir gravar pra vocês, né? Então, bora lá. Hoje eu trago pra vocês algumas atualizações de como que a gente tá, né? Sobre o tratamento da meningite do Iorra, sobre a rifa, mais algumas informações. Então, eu vou pedir pra você já deixar aquele like. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? No botão vermelho escrito inscreva-se, clica nesse botão, tem o sininho, coloque em todas. E se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas pra que elas também tenham acesso aos nossos conteúdos. Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, sou a mãe do Iorra, sou artesã, empreendedora, professora de crochê. E esse canal, ele é sim de crochê. Há mais ou menos quase dois meses, a gente parou de postar vídeo de crochê, porque o meu filho, que nasceu com o Cisce Celebral, em julho fez uma cirurgia, porque graças a todos vocês, né? Aqui do canal, em dia das crianças, ele pegou meningite. Então, desde então, a gente está hospitalizado no hospital de Joinville, hospital infantil do Turgenses Amarantes, e é um hospital voltado, especialmente pra criança. O meu filho já fez seis cirurgias, seis procedimentos cirúrgicos, duas intubações de emergência e vários outros procedimentos pra cura da meningite, porque a meningite que ele pegou é bacteriana, e ela caiu na corrente sanguínea e veio certinho pro sistema nervoso central, que é na cabeça, onde ele já tinha problema. Então, desde então, a gente está nessa luta, fazendo tratamento com antibióticos muito fortes pra tentar exterminar o vírus da meningite. Graças a Deus, depois de quase um mês e meio, ele conseguiu sair da UTI, a gente está no quarto, na enfermaria, sem previsão de alta, tá, meus amores? Por quê? Porque ele ainda tem infecção no cérebro, né? E pra quem sabe, o cérebro é uma parte do corpo que ele é super protegido. Então, a gente já passou de 40 dias de antibiótico, e o prazo não para de aumentar, porque essa meningite, ela é um pouco complicada. Então, tem muita coisa que eu não posso falar aqui, porque o YouTube vai derrubar meu vídeo se eu falar. Então, eu estou resumindo ao máximo, assim, nas palavras, pra eu falar com vocês. Então, a gente ainda continua aqui no hospital, não temos previsão de alta. E a luta é grande, gente. A luta é grande. Muita coisa precisa ser feita. Muitos exames já foram feitos, muitos exames ainda virão. Mas eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. E por que que eu tô gravando esse vídeo hoje? Pra passar aqui pras amigas aqui, né? Que sempre me perguntam dele, né? O quadro de saúde dele, como é que ele tá, né? E também pra dar um posicionamento, né? Sobre o canal, sobre a nossa rifa dos kits de barbante que tá em aberto. Então, tudo isso eu vou falar aqui no vídeo com vocês. Eu tô gravando o vídeo em tempo real. Hoje é terça-feira, se eu não tô enganada. Hoje é dia 5, ou algo assim, de dezembro. Tá? Hoje é terça, em tempo real, que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Por quê? Quem comprou a rifa já sabe, mas muitas não estão sabendo. Essa rifa são 4 kits de barbante. Começou com 1 kit. Eu dobrei pra 2, foi pra 3, agora tá em 4 kits. Então, 4 ganhadoras. Esses kits são extremamente iguais. É a mesma quantidade de conteúdo em todos eles. Não vai ter diferença. Pode ser que mude a cor do barbante. Mas, das linhas, no caso, né? Mas, a quantidade de produto é a mesma. Então, super compensa você comprar essa rifa. Primeiro, você vai estar me ajudando. Segundo, você vai estar concorrendo. Se você ganhar, é um mega presente. Tá? É um mega presente, porque é muita coisa mesmo. E quanto que é cada número? 10 reais. Dessa forma, você vai estar me ajudando. Porque, como eu falei, eu tô quase 2 meses sem poder sair de dentro desse hospital, gente. E pra ajudar agora, até eu tô ficando doente, eu já tô tomando até antibiótico aqui dentro. Ó, meu esposo teve que comprar antibiótico, teve que comprar esse negócio aqui. Porque eu tô ficando doente. Então, eu tô fazendo uso também de antibiótico aqui dentro. Porque, como eu tô no hospital, né? Acabou que eu acabei ficando doente. Mas, graças a Deus, eu tô bem ao ponto de poder cuidar dele. Sem precisar trocar de acompanhante. Porque, quem não sabe, o Johan, ele mama peito. Então, é bem complicado. Não tem como trocar de acompanhante de lugar com o meu esposo, com o meu esposo cuidar dele. Então, é isso. Se você quer participar dessa rifa, cada número é 10 reais. A forma de pagamento é via Pix. Ah, Lala, eu não quero participar da rifa, mas eu quero te ajudar. O mesmo anumeração do Pix, você pode fazer uma doação do valor que você quiser também. Se você quiser me ajudar, se você pretende ajudar. Porque, querendo ou não, gente, é gasto. A gente continua comprando fralda, lenço, pomada. Tem os gastos de transporte, de gasolina. Tem os gastos também de alimentação. Então, assim, é complicado estar aqui dentro. A gente, quando a gente não precisa disso, é fácil falar, né? Mas, quando você se encontra dentro do hospital, tanto tempo quanto eu tô, é complicado. Bem complicado, porque você só tem data pra entrar. Você não tem pra sair. Então, assim, tá chegando o Natal. E eu deveria estar no meu ateliê, né? Trabalhando horrores, né? Ganhando meu dinheiro. Cumprindo com os prazos, com as minhas encomendas. E, simplesmente, tudo isso aconteceu. Tiraram eu da minha zona de conforto, na realidade, né? Porque eu não tava acostumada a ficar tanto tempo longe da minha casa. Sem poder fazer o que eu gosto. Então, é complicado, sabe, gente? Então, assim, não me julguem. Porque eu não desejo isso pra ninguém. Porque quem tem um filho... Quem tem filho, não ia querer ver seu filho do jeito que eu vi o meu. Do jeito que eu ainda vejo ele ligado em máquinas. Esse apito que você tá ouvindo, né? As máquinas dos antibióticos. Então, assim, é complicado. É complicado, sabe? É complicado. Você não ter previsão de alta. Tipo, eu sei que tá chegando o Natal. Tá chegando o aniversário dele de um aninho. Dia 20 agora, dezembro, ele faz um ano. E eu não sei se eu vou estar na minha casa. Eu não sei se eu vou poder passar o Natal ao lado do meu esposo, das minhas meninas. Então, é bem chato, sabe? Você não saber o que vai acontecer. Porque você não pode. Você tem que esperar todo o tratamento. E como é na área super protegida, como o cérebro, só o tempo dirá. Entende? Ah, Lala, ele vai ter sequela? Não sabemos. A gente já percebeu que ele tá com dificuldade no lado direito do corpo dele. Ele tá fazendo fisioterapia, tá fazendo TO também, terapia ocupacional, né? Pra mexer o corpinho. Mas é só com o tempo. Então, é complicado. Sabe? É muito complicado. Você ficar aqui dentro 24 horas, igual eu tô. Quase dois meses. Eu tô falando com vocês, olhando lá pra janela que tá chovendo. Eu fico imaginando como que deve tá bom lá fora. E simplesmente você não pode ir embora. Você não pode pegar ele e dizer, ah, eu vou pra casa, vou tratar dele em casa. Porque é uma coisa muito séria, gente. Muito séria. Nos primeiros vídeos que eu gravei, teve gente que botou, ah, meu filho pegou meningite. Ah, meu filho pegou não sei o que. Gente, o caso do Yoha é tão sério, mas tão sério, que vai ser estudado pelos médicos do Brasil. Eles têm um congresso que eles fazem todo ano e eu autorizei. Então, ele vai ser estudado pra eles conseguirem chegar futuramente numa cura mais rápida. Porque a bactéria, o vírus dessa meningite que o Yoha pegou, que existe de vários tipos, ela é muito, muito rara. Só pra vocês terem noção, né? Então, já começa por aí, né? Tem vários tipos de meningite. Mas essa que o Yoha pegou, ela é muito rara. Muito rara. Ela quase acabou com a vida do meu filho. Então, graças a muita força de oração, meu filho tá vivo. Tá fazendo antibiótico direto. E eu tenho certeza que tudo, tudo, tudo vai dar certo. No nome de Jesus. Independente se eu sair daqui hoje ou daqui um mês, dois meses, três meses desse hospital. Mas eu vou sair com o meu filho vivo. Isso aí é o importante. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Mantendo vocês atualizadas. Quem quiser participar da rifa, participe. Lá lá, quantos números são? Gente, a cada prêmio que eu aumento, a gente aumenta um pouco dos números, tá? Posso escolher o número? Não. Essa rifa é marcada em números aleatórios, tá? Mas a gente manda pra você o número que foi escolhido pra ti, porque a gente coloca o seu nome, seu telefone lá. Belezinha? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com a minha cara inchada. Cansada. Mas é isso. Agradecendo aí a todas vocês. Por todas as orações. Mandar aquele like aí pra vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus proteja. Muito crochê pra vocês. Muito, muito, muitas encomendas. E o seu final de ano aí, de vocês aí, né? Seja de muita lucratividade. Tá bom? É o que eu desejei pra todas vocês. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Conto com vocês, tá? Pra tá me ajudando aí nessa rifa. E com as orações de vocês pra que a gente ganhe o mais rápido possível. Pra eu poder voltar ativa. Porque eu tenho muita coisa agendada lá em casa. Esperando pra gravar pra vocês do canal. Esperando passo a passo. Muitas novidades que eu tinha deixado tudo engatilhado pra gravar em outubro, né? Antes de eu entrar no hospital. Eu até gravei um vídeo antes, né? Falando, olha, vai ter muita novidade. Comecei a gravar passo a passo tudo, né? E acabou que deu tudo isso. Mas Deus sabe a hora certa de tudo. Então, vamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. Beleza? Tchau, tchau, gente. Participem da rifa. Bora lá trabalhar, né?